Ridículo! Eu derrotado por isso? Essa criança? Não! Isso não vai ficar assim! Esse lugar é o lar de meus antepassados, tumba real daqueles que prosperaram empunhando o poder das trevas. Os antigos reis e sacerdotes ganharam o poder supremo do Senhor das Trevas. E agora eu pretendo invocá-lo aqui, nessas câmaras. Fala pessoal! Beleza? Aqui é Vinicius Samba, vamos continuar com um detonado de yo-yo for me tem memórias. Como vocês bem sabem, no último vídeo a gente deu uma sorte do caralho e conseguimos drops magníficos. Drops que melhoramos o nosso f*** you deck. Como eu prometi, a gente vai zerar o game. A gente vai tentar, ok? E ficou entre uma a três tentativas. Caso a gente chegue no seto terceiro, vai ser só uma. Vamos lá tentar? Não custa nada! Como vocês sabem bem a história aí, né? Se você não acompanhou... Infelizmente, né? O que eu posso fazer? Você vai lá e acompanha. Vamos lá, o nosso primeiro duelista aqui, o Nubileu. O Nubileu e os guardas. Pô, cara, vou aproveitar que eu tô aqui e não salvei isso. Vou me arriscar. Tirar os elétricos. Três elétricos. Botar três equipes de máquina. Aê! Finalmente eu quis isso. Ok? E vamos para o duelista. Começamos como já, rapaziada? Olha só isso aqui, cara. Não vou nem perder meu tempo. Eu tenho medo de começar bem aqui, cara. E mais pra frente eu tomo no... Não sei. Chegar até o seto terceiro já é uma coisa boa. Beleza. Uma equipe de máquinas fazendo... Parece que quando eu ponho as cartas novas, elas vêm de prêmio, né, cara? Vou tirar o dragão, vou botar lá. Quando eu chegar no seto, só pra ver o que acontece, né? Parece que quando eu ponho a carta nova assim, né? No deck, ela vêm de prêmio. Eu vi uns caras... Eu nunca vi pró fazendo isso. Eu vi uns noob, né? Eu falo noob é que cara que nem eu, que... Que tenta zerar o game de boa. Tá tentando dropar de boa. Esses caras que não são muito bons no game. Eu nunca vi, como eu falei, pró fazendo isso. Mas os caras pegam... Eu já vi uns caras pegando e tirando todas as cartas e botando de novo as mesmas cartas. Que diz que isso embaralha um pouco o deck. Mas eu acho que é besteira. Ele sempre embaralha quando começa o novo duelo, né? Não tem muito sentido isso. Mas, né... Quem sabe? Esse duelo tá ganhando, né? GG, easy. Olha o que... Ah, aí... Aí quebrou o game, né? Vem muita coisa boa. Até a fusão vem que nunca vinha, cara, pra mim. E no pior deles, né? O pior não. Os dois não são bem fortes, né? Os dois tem zoa e metal zoa. Peixe de metal. A gente não tem isso. Eu já sei qual que é. É a fusão do peixe com metal. Exatamente. Na verdade, é a fusão do peixe do metal e mais um metal ainda. É três fusões. Depende, né? Do peixe que tu fizer. Opa! Não sei agora o que fazer. Não sei por que eu botei lua, mas vou deixar uma hora de ataque. Vamos ver o que vai puxar. Zoa, metal zoa. Zoa. Não. Cavaleiro. Cavaleiro. Aí ficou um pouquinho periculoso, hein? Ele não vê minhas cartas, então. A gente tem que torcer pra ele botar em malas e defesas. Ah, por que que eu botei o dragão, cara? Nossa, achei feio. Aê! Caiu na beixe, caralho. Beixe do ano tu caiu aqui, irmão. Só achei que ele caiu, né? Zoa! Quando ele me dropa o zoa, daí eu fico grilado, né? Eu fico grrrrrr. Apesar que tanto faz, tanto faz e tanto fez, né? Olha esse, cara. Depois que... O que que... Ah. Depois que a gente zerar, tanto faz, tanto fez como usou, né? Até ajuda, né? Depois do zeramento. Pra dropar as cartas e tal. Eu acho que... Eu ganhei. É... Rumo ao Rei Shin! Ó, nossas três ataca-tivos tá quase se tornando uma, se a gente passar do Rei Shin. É um palhaço bosta, né? Vocês andam me subestimando demais, né? Eu acho que eu tô mais ou menos pronto aqui, cara. Tô fazendo uns duelos bons, hein? A gente já tem essa merda, né? Essa merda. Vamo lá, Rei Shin. Bora. Bora lá. Bora, vai. Só vai, só. Agora vem o nosso... Só que é... Tanto periculoso. Tanto faz. Não, não. Tanto faz essa equipe, na verdade. Sabia que ele ia puxar essa desgraça. Ai, quebrou o nosso game. Agora a máquina, tanto faz. Desgraça. Opa. Opa. Caga e não faz. Basta. Se por acaso, fez merda. Ele é lua, né? Porque se por acaso Ele puxar Uma high cash Eu não lembro se ele tem Mas não o fez Tá ganhando já praticamente Tá ganhando Eu vou tirar o dragão Eu vou tirar o dragão e a equipe Pra ver o que acontece Será que vai se cair Esse jogo só me surpreende Não sei o que pode acontecer Então Única tentativa rapaziada Se a gente conseguir, conseguiu Tá Os drops do reixinho primeiro Como eu falei É Infelizmente não deu pra você Vamos ver o que vai dar Pular toda essa historinha Do seto Vamos seto Nossa, sem não puxar o dragão lá Vixe, eu vou ficar feliz pra caralho Eu vou ficar muito feliz Mostra do meu lado Yu-Gi-Oh Forbita e Memórias Ok Eu vou fazendo Vou tirar o dragão negro E o equipe Ae rapaz É assim que se joga Vamos ver, irmão Vamos ver Eu acredito ser porra nenhuma Porra Sei lá Por que que eu fiz isso Super Vai musicar isso Vocês fiquem vendo Falei que é musicar Fudeu Nossa Que Paz É muito difícil o dia Que ele não tira essa merda Fuck Putz Trolou Trolou demais Cara Lua Ah, eu perdi É uns 3,200 Não, uns 3 Perdi Porra do caralho É, rapaziada Eu meio que dei um azar Cara Eu descartei coisas que eu não poderia Eu fui pro tudo ou nada É Bom, eu fiz a minha tentativa aqui Falei que podia não dar certo Essas tentativas, cara Eu devia fazer mais no caso E agora? Tô pensando se eu vou dropar Se eu faço mais tentativas Vou fazer mais, cara Vamos zerar esse game, vai Foda-se os drops Eu vou cortar as partes da história Mas não vou cortar os duelos com os outros Eu vou deixar os equipes de fora Faz diferença Toma no seu pro Defesa, é isso? Pior que é O pior é que é Mas como é só trouxa Eu vou atacar E que é só trouxa Deixa eu ver essa trap Trap e paz Ok Provável que seja o Zoas Vou deixar um em modo de ataque E o Zoa não cai na Trap Que aí tem 3 e 100 É no metal Zoa Gosta Se eu soubesse Se eu soubesse Vai tomar do seu pro Tá muito ousado, rapaz Muita calma nessa hora aí Muita calma Tá muito ousadinho Não experimentou Aqui a força total Do Vinicius Samba Rapaz Lítio Nisso aqui Eu segurava o dragão supremo Puta, eu fiz bosta Não sei se eu fiz bosta Bom Tô forte aí Nisso eu segurava o dragão supremo Mas não o matava Tem essa parte Por isso que eu não sei Se eu tô Tem que vir em 2 equipes Simples assim Ou uma high cash Ou ele não lançar Aquela bosta Que é o dragão supremo Taque o mago negro Vai Achou que ia ganhar Por um aumento E o primeiro foi A medusa E farmas de cabelo de cobra Campo trevas Oh my god É, eu acho que temos um vencedor Tá vindo demais aqui Ok O pior é que 2 equipes Serve pra qualquer monstro De 2.800 Meu dragão também Tem que dar uma sorte Ferrada Por isso que uma armadilha Seria bom Fica a beira É, vocês estão no papo já São muito easy Essa carta eu não tenho É o gênio de 250 Eu acho que eu fiz uma fusão dele uma vez Não tenho Mas essa carta não é tão difícil de dropar Tem fusão Então foda-se Opa Vou usar o campo Ao meu favor Né filho Isso aqui não adianta com Com o seto Né Porque aí tem um dragão Então Ah não Perdi Esse lixo Caralho Que cara bosta Nossa Nossa senhora Eu achando que fui esperto Vai tomar no seu pro Graça Eu quero só mais uma tentativa Com o seto Quero só mais uma tentativa Com o seto Terceira Se não der A gente vai para os techs Porque não adianta também Ficar todo vídeo Só nisso E não Não ter futuro Um ano Um ano Ficar todo Vamos lá. 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 É, meus irmãos. Parece que é algum mudão, não é mesmo? Tomara que eu tenha essa sorte contra o Ceto. O pior é que o Ceto não é o último, cara. Meu Deus. Chega a Deus aí, Chico, né? Tomando, sabe? Ah, tem uma coisa. Eu falei que ia ter o Mago do Labirinto aqui. É Mago do Labirinto, nem lembro se é o nome dele. Mas ele não tem aqui, né? Eu lembro dele ter caso você não enfrente o Ceto Segundo, cara. Não me recordo bem se tem ou não, mas eu acho que tem, cara. Se tu não enfrenta o Ceto Segundo, ele aparece aqui. Vamos lá. Forças positivas. Eu tenho que ter sorte nessa porra do caralho. Só sei não puxar o Dragão, senão a gente tá perdendo. Que merda. A gente deu até que sorte, né, cara? Puxou o equipe. Opa! Que o... Putz, isso aqui é Baked, cara. Ah, se fodeu! Vem! Pula! Se fode, caralho! Já era! Caralho, velho. Vem com o pai na paz. Não era Baked. Que porra é essa? Não sei. Que caralho é isso? Pode ser até uma defesa. Pode ser, não. Não, não era, era o Zouro. Puxa aí. O que tu vai fazer, rapaz? Fala aí o que tu vai fazer pra nós, irmão. Ah, ganhamos do Ceto, rapaz. Nem eu estou acreditando. O pior é que a gente vai continuar a história e é possível que a gente perde ainda. É bem possível. É muito possível. Eu tô achando que eu vou chegar no último e vou perder, cara. Daí eu vou ficar triste. Triste demais. Bom drop, bom drop. Bom dropzito. Isso não! Chegar tão perto e perder para você. Por favor, isso não. É... Destruir relíquias. Vão acabar com os planos de Ceto. E espere aí. O que tu quer, Reixinho? Tu já foi destruído. Eita! Se você quiser um Ceto vivo, entregue as relíquias do milênio. Foda-se o Ceto. Ele só encheu o saco. Mate-o. Acho que sou um tolo de cair na estratégia desse cretino. Ah, então tu já sabia. Eu sabia que ele era descendente da Família das Trevas há algum tempo. Ele também é descendente. Não, ele é descendente. Já tinha falado. Fechei meus olhos para sua traição e planejei minha derrota para descobrir suas verdadeiras intenções. Você pensou que eu era gaga? Cego com seus planos lamentáveis? Graças a você agora estão na câmara proibida que só pode ser aberta por alguém das trevas. Então ele fingiu estar cego, não estava vendo os planos para ele poder adentrar aqui. Venha, entregue as relíquias e pouparei esse idiota. Vamos entregar o que a gente pode fazer. Não! Finalmente consegui. Agora posso invocar Dark Knight. Você, príncipe da dinastia Pergida, terá o privilégio de ver o nascimento de um novo rei. Uma nova era. Venha para mim, Darkness. Me conceda o poder. Me conceda o mundo. Fudeu o Bahia? Eita porra! Todas as relíquias ali. Até a minha relíquia que merda. E o que acontecerás? Eita porra! Eu o saúdo vinculado com o antigo pacto e ordeno que você obedeça. Eu volto depois de milhares de anos e o que eu encontro? Você me dando ordens? Obedeça! Você deve obedecer, tá? No antigo pacto. Eu não fiz nenhum pacto com você. Porque eu sou obrigado a te obedecer. As relíquias. As relíquias do milênio. Tenho todas. Relíquias. Não vejo nenhuma relíquia. Claro que não vê. Eu usei. Eu usei para invocá-lo. Então... E agora você deve honrar o pacto. Você deve me obedecer. Estou cansado dessa conversa. Não! 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 O que aconteceu? Caralho! Assim é melhor. Você fica melhor na carta. Mandou. O rei cheio para a carta que nem o Pegas fez com a alma do avô do Yugi no anime. Caralho! Foi para a cartinha, velho. Quis mandar no superior. Se fudeu. Achou que ia ser foda. Socorro! Socorro! Esta é a carta mais barulhenta que eu já criei. Sem mencionar a mais feia também. Francamente, não merece um lugar no meu deck. Queimou! Não! Queimou ele, cara. Como assim? Ops! Nossa, que filha da putagem. Há muito tempo que partilho o meu poder através dos cartões que criei. Ele criou os cartões. Agora é hora de pagar o preço do meu poder. É o melhor lugar para começar. É com este planeta miserável. Essas criaturas miseráveis. Vini! Seu deck ainda contém a carta do milênio. A carta que você usou para voltar a este mundo. Use! Use as cartas para enviar essa coisa de volta. Agora está do meu lado, acerto filha da pua. Acho que vocês dois serão grandes aquisições para o meu deck, pessoal. Aqui! Eita! Que? Ainda temos uma carta que representa nosso pacto com você. Vejo que sim. Seto. Não sei como que aconteceria isso. Mas se o Seto e o Yugi se juntassem para derrotar ele. Mas, ok. Ai, esse cara... Pô, não vou dar spoiler, mas ele não tem cartas muito mais fortes que o Hei Shin. Então é só a gente dar um pouquinho de sorte que a gente ganha o deck. É, coisa que não aconteceu. Bom. Tomara que eu não tenha... Nossa, se eu perder para esse cara, eu encerro o detonado, rapaziada. Porque, né... Eu nunca perdi para esse cara aqui. Depois que eu faço o Seto, eu nunca perdi para ele. Mas há uma possibilidade. Caralho. Oh my fucking gods. Ai, quebrou o esquema total aqui. Armadilha. Perigoso, porra, não é que diria a fuckia. Uh. Bom, ele nos deu uma segunda chance. Porque não veio o... Porra, eu! Tá nos dando chance. Ok, ok. Será que vamos zerar hoje? Hum. Aqui temos um perigo, rapaziada. E dos granks. Porque o que que tem lá atrás dele? Eu não sei, cara. Eu não vou atacar. Tomara que ele não use nada. Devia ter atacado. Bum! Puta, cara. Cadê os dragões? Ah, é. Eu vou atacar e ver o que ele tem, cara. É. E, ó. Eu ia cair na treta. Eu vou atacar. Ai, nossa. Filha da putagem. Vou fazer o seguinte, ó. Você é esperto. Se não for era uma gíria Ok Se for era uma gíria de equipe Também ok Era uma gíria de equipe Ah, eu não acredito A gente vai ter deixado o equipe Caralho Ele fez tudo pra conseguir me ganhar Galera 2500 A gente tem uma equipe ainda Pode dar certas coisas Ou pode não dar Vamos ver Mas Era uma gíria de equipe Boa Caralho Nossa A gente quase se deu mal nessa aqui Meu amigo Já que Como era uma gíria de equipe A gente não vai fazer O equipe Né Esse cara é mais fácil Que o seto terceiro Com certeza Deixa eu ver o que ele botou ali Ah, a gente pode atacar A gente tá com o poder aumentado Ai, as irmãs A A De Eus Líquio Volte Pra onde Tu veio Rapaz Não veio me enfrentar aqui A gente pegou a carta aquela Caralho Não Não é justo Não é justo Eu não posso perder Eu criei as cartas Ele criou Mas Yugi é o melhor Desculpa Yama Yugi não tem como Não 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 posso perder E parece que a coisa mudou No Venha garoto Mais uma vez Mais um jogo Ô filho da puta O combinado era Te derrotava Já era Agora tem essa Ele que tipo Evolui É Pokémon E esse duelista Tem O drag É ela mesmo O dragão De três cabeças do set Por isso que aqui complica A gente pode ter Uma segunda derrota Então A gente tem que ter Sorte de novo Que a gente teve No seto terceiro Pra zerar o game Hum A gente deu uma sortezinha Cara A gente pensar pelo Bom lado Cara Acho que eu Puta Não sei o que eu faço Bom É Vamos ver o que vai vir Opa Eu vou zerar o game Porra Que não vai dar Rapaz Não vai dar Essa porra Não vai dar Sim Nossa Se ele puxar O dragão Eu quito Desse jogo Lítio Daí eu pergunto Tem certeza Que tem o dragão Tem Tenho certeza Porque esse é nosso duelista final Antes de zerar Toma um spoiler Na cara Desculpa Vamos rapaziada Vamos Já era Acabou o game Vamos Zerar O jogo É isso aí Porra Tentativa e erro A gente tenta A gente consegue Finalmente Finalmente Vamos zerar É assim Que eu gosto Já zerei Com decks Muito piores Esse meu deck Tá perfeito Pra zerar Não tem como Caralho Tô emocionado Tô emocionado Tamo enfrentando Aqui o criador Das cartas O criador Evoluindo Que ele é pokémon As filhas da puta Nice Demais Conseguimos Acabou O medo Acabou tudo Zeramos O game Eu vou fazer O que tu fez Com o rei Te botar numa carta E te Apagar Desse universo E o pior Que o drop Desse maluco Aqui É umas Tem cada boss Nossa sim É tipo os drop Do rei x1 Só que no rank b Tá ligado De novo Não 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 Grita Grita Até amanhã Tá ligado Foi Vai embora É E o Mio Me joga Foda-se Não tenho mais o que fazer Já derrotei Já derrotei Tornou o maior Tornou o maior dos faraós Trazendo prosperidade A tudo Que governava Os magos Sumiram Esse foi o conto Que vinha Aquele que chamam de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Aqui que tá a porra Que eu falei Do save Rapaz Tem que salvar Na memória Cara Senão Fudeu Imagina se dar um erro Agora Eu ia ficar De cara Zeramos O game Esse número Que porra é essa Número secreto 869 85 631 O que que é esse número Esse número Você vai usar Eu fiquei pensando Caralho Isso aqui Deve ser pra usar Na senha do password Mas não é Esse número É pra você usar Na continuação De Yu-Gi-Oh Forbitten Memories Que é Na verdade O Yu-Gi-Oh Do Playstation 2 Que se chama Yu-Gi-Oh Duelist of the Roses Do Playstation 2 Como eu falei Na versão japonesa Você percebe Que é uma continuação Porque o mesmo nome É Esse Duelist of the Roses É Yu-Gi-Oh Shin Alguma coisa E no O Duelist of the Roses É Shin Alguma coisa 2 No japonês Então Esse número Secreto A gente usa Nesse game A pergunta é Tu vai fazer detonar Nesse game Vou Porque eu gostei Bastante Não cheguei a zerar Mas Eu arrumo o tempo Pra dar uma zerada Rapidão É um bom jogo Eu gosto dele E Vou trazer sim Pro canal Não vai ser em seguida Do esse Yu-Gi-Oh Claramente que não Já estou cansado De cartas E porque eu gosto Eu gosto de dar uma variada Sempre no canal Mesmo quando eu faço Uma saga Eu não trago Seguidamente os jogos Ok Mas vai vir sim O Yu-Gi-Oh Do Liste of Roses Pro canal E esse número A gente vai usar No nosso detonado De Yu-Gi-Oh Ok Tá em vídeo Eu não preciso nem anotar É Rapaziada E aí Tá mostrando Sabe aquele modo Que tem Tony Hawk Que você vê Só a parte Como é que eu posso dizer É a parte Ai Como é que eu posso chamar Isso É a parte Do Desenvolvimento Do jogo Onde não tem A textura Que só tem As partes A parte 3D Do Do projeto Eu não sei bem Como dizer sobre isso É tipo O raio-x E aí Tá mostrando Meio que o raio-x Do 3D Esse é o É o dragão bebê Né Do Do 3D Aqui De todos os monstros Em 3D Muito louco Carai Vé Gostei Cara Quem que não gostou Desse game Esse game É muito bom Muito show de bola Muito nice Gostei muito dele O pós-game Dele faz o cara Ficar mais entretido Nesse game ainda Mas o zeramento É muito bom Também O cara percebe Que é foda Zerar Mas agora O que que Ah Tu vai mostrar O que que eu vou fazer Nesse game Tu vai mostrar Todos os 3D Tu vai mostrar As descrições certas Tu vai mostrar A livraria completa Tudo isso Vai ser uma incógnita Para a continuação Tá O que que eu vou fazer A partir de agora Eu Quando eu parar O detonado Eu pretendo Começar a gravar Né Vou parar O detonado Vai estar parar No canal Mas eu vou estar fazendo Mas não por agora Porque tem dois Na frente Da fila dele Mas quando eu voltar A gravar O que eu pretendo fazer É em busca De completar A livraria Depois que eu Completar A livraria Eu vou Seguir Para mostrar Os 3D Ah Mas tu vai completar Toda a livraria Eu não sei ainda Tem a versão japonesa Que tá uma incógnita Na minha cabeça Eu não sei Se eu vou completar Mas isso Na versão japonesa Nessa versão Não dá para completar Infelizmente Tem um certo número E eu vou chegar Até esse certo número Possível Depois a gente vê Se eu não conseguir Completar Nem na versão japonesa Eu uso o GameShark E mostro para vocês Como vitrine As cartas Porque eu tenho Que ler a descrição Mostrar elas em 3D Tem todo esse esquema Ok Vai ter só um vídeo De eu reagindo aos 3D Porque eu nem Não sei todos Então vou mostrar Vou ver junto com vocês Então é isso aí Cara Foi aqui Não foi o detonado Foi o zeramento do game Vai ser pausado E uma coisa Eu quero Eu ia perguntar para vocês Se vocês queriam Mas eu já decidi Eu estava pensando Se eu pegava em ordem As cartas E eu Eu andei pensando No caso dos drops Que eu vou fazer isso Ou se eu pegava o aleator Ou se eu fazia aleatoriamente Ah Vou tirar o número aqui E vou ver qual que eu vou Ir atrás do drop Porém Muitas cartas Eu vou comprar Então não adianta Eu fazer um sorteio Para ver qual carta Eu vou atrás Muitas eu vou fazer fusão Outras eu vou comprar Como eu já falei Algumas é ritual Que daí não tem como dropar E essa que eu vou dropar Criado por Konami Computer E totalmente E essa que eu vou E essa que eu vou dropar Eu vou seguir uma ordem Porque quando a gente chega No Heishin Ele só tem 4 cartas Para nós dropar Daí quando eu for focar No Heishin Eu vou atrás dessas cartas Entendeu? Então a gente vai seguir A ordem numérica Desde o 1 Até o 722 Que algumas cartas São impossíveis Que eu já falei Eu vou falar Quais cartas são impossíveis O número O que Qual é o monstro E tal Eu vou mostrar Até a carta Na instação Vai ser Na continuação Depois Quando eu voltar Com o Detonado E ah Quando eu voltar Com o Detonado Você vê Vídeo postado Quer dizer que já está pronto Que eu só vou Seguir postando Eu só vou postar Eu só vou voltar Com o Yu-Gi-Oh Quando eu tiver tudo completo E eu sempre vou informando Vocês o que está acontecendo No Facebook Então não deixem de acompanhar Beleza Não dá para dar start Aqui infelizmente Ah eu dei simulador Porque para mim Resetar o game Eu tenho que Parar a gravação Bom eu resetei Vim que salvou Então não tenho Que se preocupar Muito obrigado A galera da tradução Glegs 999 Lá né Sempre fazendo Várias traduções De jogos clássicos Eu conheço Ele já é malparça Aqui né Porque ele faz Muitas traduções Eu conheço E o resto da galera Que traduziu Eu sei que não saiu Todo como Na verdade Saiu todo como Eles queriam Porque a tradução Não está errada Eles pegaram Das cartas oficiais Então eles não Fizeram nada de errado Eu achei que Que eles tinham feito Porque eu achei Que eles tinham Focado no jogo Mas não Eles focaram Nas cartas oficiais Então não tem Nada de errado O que eles fizeram A tradução Está ótima Ah eu vou ensinar O truque Também de trade Eu vou pegar Ah eu também vou pegar Antes de comprar Antes de comprar As cartas Vou pegar as cartas Dos new game Eu vou começar Um novo jogo No novo Mario Kart E vou pegar as cartas Que eu não tenho Desse novo jogo Tá legal Monstros Equipes Ainda O equipe do dragão Equipe elétrica A gente vai pegar Tudo no save game novo Não precisa nem dropar Nem ter esforço Nem precisa comprar Então como que a gente ficou Ah a gente tem que completar O nosso belo livro ainda Nessa parte Isso a gente vai fazer Depois Não segura O que que falta E ó Tá aí ó Nightmare É o nome desse Dark Knight Certo terceiro Tá completinho O que faltou Foi só nosso mestre Que é um bug Caso da tradução Vou ter que jogar No inglês E fazer isso E o terceiro vilarejo O aldeão O terceiro aldeão Que eu fiquei com medo E não o enfrentei Na campanha Ok Então eu espero Que vocês tenham curtido Vocês vão acompanhar O detonado vai ser pausado Como eu já falei Trinta mil vezes E vocês vão acompanhar A continuação Daqui a alguns meses Eu espero Que no máximo No máximo De seis meses Mas pode ir até um ano A gente ficou com Trezentos e quatro cartas Na nossa lista Ficamos As estrelas não mudaram muito Logicamente Mil seiscentos e dois E tem duas cartas Que a gente tem pra ler Tá Vamos ler agora Que depois Eu vou esquecer Então né Que Deixa eu ver A gente pegou O Cybersauro É É a partir daqui Cybersauro Malabarista Explosivo E rei rex De duas cabeças Uma fusão também Rei de Yama Makai Impunha o poder Das trevas Para destruir Os seus inimigos Fortinha a cara Esse já temos Esse já temos E ilusionista Sem rosto Que a gente viu Várias vezes O Pegasus tirar E muitos outros Do Elice tirar O Reishin também Manipula os ataques Dos inimigos Com o poder Da ilusão E a sereia Já que tínhamos Então é isso aí Rapaziada Ah Uma última coisa Que a gente vai mostrar Depois de tudo No final do detonado Vai ser as censuras Vai ser muito louco As censuras Cara É Cara vai ser um vídeo completo Só de censuras Para vocês terem uma noção Vai ser muito da hora As censuras desse game São outro O que que eu salvei Não sei São outro nível E a campanha Quando a gente vai para a campanha A gente começa Desde o começo Olha lá Desde o Reishin Encontrando Esse local E aqui já vai uma resposta Por que que o Reishin Achou aqui Por que que ele não conseguiu Adentrar aqui Ele achou o tesouro Mas ele não conseguiu Entrar Onde o Seto entrou Porque ele precisava Do Seto Então o Reishin Estava aqui Tentando tudo Desde o início Né Já sabia Dos planos do Seto Tudo mais E o Seto vazou E o Seto vai voltar No Doelich É o Filoso Então é isso aí Rapaziada Nos vemos na continuação E nos vemos aí No canal A continuação no canal O próximo detonado Ok Então nos vemos No próximo detonado Que vai ser Mario Part 2 Já fica avisado Acompanha aí Que vai ser muito louco É isso aí Até lá E Falou Rapaziada Nos vemos na continuação